Música Vamos começar o dia, nós cambados Ixi, eu nem arrumei os bagulhos aqui ainda Já to começando o negócio aqui, nem arrumei a minha feira ainda Vamos colocar a bagulhinha aqui dentro A geladeira na vinha Carne Não sei se eu vou ficar fora hoje Salame, salame, salame Vou jogar de lá Mais salame Mozzarella Essa que é a nossa dieta, né? Mais salame Leite Breja Não é que a gente bebe quando está dirigindo Mas quando a gente está parado, jantando A gente Desce uma Red Bull Mais Red Bull Entra aí A geladeira já está cheia O resto aqui é fruta, né? Fruta Fruta não vai na geladeira Deixa eu puxar só um pedacinho ali pra frente Que eu quero dar uma enxaguada nele já A primeira enxaguada Como eu falei, eu estou com uma Estou numa paranoia violenta com esse caminhão Ontem já agarrei já o paralama dele ali na obra, né? Já me deixou puto da vida Puta-se Aí já Tem barro pra todo lado, obviamente Depois eu dou uma limpada nele Um tapetinho Não que ele esteja Encebado demais, mas Vamos dar um grauzinho, né? Vamos lá Esse aqui foi o que eu encostei, né? Esse aqui foi o que eu encostei, né? É jeito, né? Primeira passada de água! Olha só aquela barrela da lá, pra ficar mais presentável! Tá só aqui, ó! Ei! Isso é só agora, porque tá novo, né? Daqui um dia tá nem cagando em andar mais, né? E aí? Agora que é bom pra pegar o tanque pra pulir, porque ele tá... Não tá sujo igual que eles lá, né? Todo encrostado, fica mais fácil, né? Se eu fosse um motorista prendado... A gente pega a água pra pulir, né? Famoso banho de gato! Vamos carregar madeira ali, a... Agora aqui no porto, aqui do lado, aqui, pra... A Skyndover... O que eu escutei, né? O que ele me falou! O que ele me falou! Conradão! Montanagem pra pulir! Esqueciola... Temprimei... Temprimei!!! Temprimei... 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 Passando de bom Tá novo, vamos tentar manter novo Esse aqui é o próximo É o boné da sorte agora Esse aqui é o meu próximo boné da sorte Ele veio lá de Lá da Ascarábia Saudita Emiratos Árabe Da encarecida amiga aí com o Suelo Mandou pra nós ir de presente Tá aí agora, te agradeço de coração Fiquei muito contente Tá aí, chegou aqui na empresa Meu patrão Chegou um pacote aqui da Arábia Esse aqui não é bomba não Não Olha o WTK aí de novo Aí na porta da oficina Olha onde ele tá aí de novo Mais uma vez ir pra arrumar Tem outro motor que andou nesses dias aí E deu problema de novo E tá aí ó Antes de De passar por um novo proprietário Porque vai ter que tirar os trens dele ainda Pra passar pra esse Mas aí colocou ele pra andar esses dias aí E deu problema de novo Famoso WTK E aí o pacote aqui com boné chegou aqui né Ele pegou e me ligou Falei ó, tem um courier aqui Com um pacote da Arábia Saudita Aqui pra você Isso não é bomba não né Eu falei sim Uai, acho que não Não, não, pode pegar de boa Pode ficar tranquilo E não é boné pouca bosta não É do Armani ainda hein Armani Pra falar a verdade É um dos estilistas que eu mais curto na Itália George Armani Ah o que eu vi Eu falei assim Epa O negócio é chique no último Mas muito obrigado mesmo Pelo presente Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz São pequenas coisas que Que criam felicidade né Que trazem felicidade Bom, vamos nesse porto aqui De novo aqui Acho que a carga Como eu falei de madeira né Pra Não sei se ele escreveu aqui O lugar Lansing Escreveu já É perto de Brighton ali Então soltar essa daqui Pegar uma de madeira carregada E vamos descer Deve estar aqui Por perto aqui né Uma Uma milha alguma coisa É um pouquinho pra frente Brighton né Porque Brighton ficou pra trás Lansing Acho que é uma área industrial Sem área industrial nem Geralmente madeiras Madeireira aí É bem escondida né No meio do No meio das quebradas aí Isso aqui Pelo que eu tô vendo aqui Na nota Na nota deles aqui É área industrial Bom pra mim E ruim pra vocês Não vou estrelhar o caminhão Nas galhadas ainda não Não vai ser dessa vez Mas com certeza Mais cedo ou mais tarde Vai acontecer né Eu tô achando que vai passar perto da Perto da praia Do mar Um lugar bem pacato Tem um rapaz Um rapaz comentou no vídeo aí Perguntando sobre Se as praias daqui É boa né Aqui não existe praia Pra tomar banho Ou melhor Até tem né Igual essa cidade aqui É até boa pra Pra ir na praia Mas o Não tem clima né Seria A resposta certa né Praia tem demais né Porque é uma ilha né Inglaterra aí A Grã-Bretanha aí É toda uma ilha O Reino Unido Todo é uma ilha Então tem praia pra todo lado Rudeado de praia O que falta aqui é clima né Não tem clima Não adianta nada Você ter uma praia Na frente de casa E não tem o clima Pra você botar os pés na água Olha lá o mar lá E essa parte aqui É boa É bem legal A parte já onde eu moro lá Porque onde eu moro Também tem praia ali né Aqui lá de casa Até na praia Deve dar uns 5 minutos a pé Eu tô bem na costa também né Mas Além de ser suja Porque tem um porto do lado A água é fria demais Acho que eu tenho que virar aqui A direita Como é que é A gente vai virar Então vambora Aí o mar aí Tipo aqui Tipo aqui o cara Tem a janela aí Do quarto dele aqui E tem a visão Do mar na frente né Show de bola Aí sim é morar com estilo Mas como eu falei Não adianta nada Se não tem clima Não adianta nada Já as da Itália É muito top As praias lá Principalmente no sul As do norte Não parece não Mas as do sul É muito bonito A água é boa Limpinha As praias são bonitas Pra caramba Quente pra caralho O verão lá é quente Mais quente 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 mesmo Ainda mais ele Pulsou ali Que a água ainda Fica mais quente ainda Aqui não Aqui é Um, dois dias só De calor No verão todo Calorzão mesmo O resto é Não sobe muito A temperatura E fica esse Esse climazinho aí Cinzento assim Não dá pra aproveitar Nada né A única coisa Que o cara aproveita É só o panorama né Fica essa visão aí Bonita aí do mar Mas Aquela vontade doida De ir lá e tomar um banho E Fica só na vontade mesmo Colocaram ar industrial No meio das casas Olha aqui com esse Viavai de caminhão aí Vai ser aqui Vou começar a procurar Já o nome da empresa Como é que chama Triad Triad Timber Unidade Diar Tem uma rua aqui Que é esse caceta Vamos ver aqui Mais pra frente aqui Que não tem número Nem nada Não colocar Na nota Vou mandando aí Pra ver se a gente acha Obviamente é carro Pra todo lado Unidade A Simple ADC JRP Pro Point Ó Tem uma direita ali Sabe quais são eles? Triad Eles mesmos Portãozinho pequenininho Tem uma direita ali Vamos lá Olha a pergunta Vamos fazer a manobra aqui Uma hand rover Evoque bem aqui do lado Tô com sérias dúvidas que esse caminhão vai entrar ali Se tivesse aquela merda, aquela hand rover ali dava Vai não Vamos tentar de outro modo Não vai entrar lá não Tá merda aqui Que não deveria estar aí Não vai entrar aqui A bunda lá dentro do portão desse primeiro Vou ver se eu viro ela Fazer no modo diferente Vamos lá 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 Que bosta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá statements e a gente coloca ela lá ae, oi o que quebrou minhas pernas aqui foi com essa bosta essa hand-hover ali, se não dava certinho se saísse um corno aí pra falar assim não tá bom, tá ruim, ou vem aqui e pega eu vou te ajudar aqui nada soltar a cinta e vamos descarregar vazio, agora vamos voltar lá pro porto vamos lá pra recarregar uma lá pra Peterborough esperar o da fila passar aí antes pra onde que vai vamos com a pausa feita ó vamos lá muito sem vergonha essa área industrial aqui, muito apertada carro pra todo lado da feira é outro nível né ó caminhão de presença caminhão de substância olha lá outra coisa né o neguinho quando vê o neguinho quando vê um da feirão fica se molha todo né caminhão bonito sadio caminhão top esse sim esse sim é o caminhão como é que pode prender isso aqui virar carreta aqui os caras entram de carro pra todo lado né jabiramba vamos lá 86 milhas voltando vamos chegar lá em torno de que horas aqui vamos ver aqui uma e meia recarregar pra Peterborough a gente sobe pra lá descarrega amanhã né hoje amanhã não sei vou ficar fora hoje vamos ver o que a gente apronta o meu tá fazendo 27.1 litros a cada 100 km né tô vindo ali agora ele tava olhando ó o consumo dele né 27.1 a cada 100 né vai morena parece estar bom virar a minha esquerda guardar passa todo mundo e você fica sempre assim curtir o vídeo como sempre deixa aquele like aqui pra fortalecer a amizade se inscreva no canal se inscreva no canal canal onde tem novela pra macho bombeiro não passa no Scania pezinho dos anos 60 ó beijo na bunda até a próxima e fumo galera e aí a a a Legenda Adriana Zanotto